Ô, bobado! Ei, espia! Onde é que eu vou mexer em meus esqueletos? Quarta-feira de cinza, né? Parece que fica todo mundo meio ressabiado depois desse carnaval. Um monte de gente com ressaca. O pior é a ressaca moral, né, gente? Se é uma ressaca da bebidinha, tu te cura, faz um chazinho, toma alguma coisa, pronto. Mas a ressaca moral, essa vai carregando por mais tempo, né? Hoje eu fico sabendo de tudo. Eles me contam tudo e vêm aqui. Eu não preciso ir de atrás. Eu só vou ali na esquina, pronto, e já vem tudo assim. Ah, igual abelha no mel. E vem com tudo. Ah, maricotinha, sou aberto. Fico sabendo tudo. Mas é um dia, assim, que a gente parece que começa mais introspectivo, né? Uma coisa mais... Mais quieta, vamos dizer, né? Tibero tá deitado, gente. Eu acho que esse homem não sabe mais nem andar. Tá deitado desde sábado. Ó, eu falei ainda pra ele. Tibero vai dar uma vortinha, vai. Eu quero abrir essa casa que tá um ranço ali dentro, que a coisa medonha, catinga. Catinga de tudo. Uma misturança. Ele disse, deixa eu aqui, deixa a mulher, deixa eu tô achando até que ele tá ruim. Acho que ele tá muito pra baixo. Ai, meu Deus do céu. Livrar, né? Porque também homem deitado dentro de casa doente também não dá, né? Já tô começando a me dar no nervo. Já vou mandar pra fora de casa. Eu quero fazer as coisas. Tá ele ali deitado, olha. Credo. Não, mas hoje é engraçado. A gente pega um oncho. Tu entra dentro do oncho, tu já olha assim a todo mundo. Uns babando, outros arriado, cabeça pra trás, cabocabela. Eu ano passado, quando eu fui pra rádio, daqui a pouco eu vou. Mas eu conto pra vocês. Eu entrei dentro do oncho, eu olhei assim. Eu disse, tá, cadê o defunto? Cadê o morto pra nós enterrar? Vocês estão aonde? O velório, no enterro, onde é que vocês estão? Sai, maricatinha, não fala comigo. Ai, dor de cabelo, ai, dor arriado, ai, dor nos pés, ai, dor nas costas. Ai, que doidudo, olha. Que coisa, gente. Vai começar agora um período mais introspectivo, né? Quarta-feira de cinzas. Hoje à noite quero ir lá botar cinza na minha cabeça. O padre me abençoar. E vai ser assim, 40 dias até a Páscoa. Que a gente possa ter paz, né? Nesses 40 dias aí, todos os dias. Mas agora sim, um momentinho mais introspectivo. Daqui a pouco então já vou pra cidade. Pra gente começar esse dia. É introspectivo. Mas não é triste. É alegre. Começamos de novo. Que seja maravilhoso. Ai, que paz. Oh, bobado. Ei, espinha, onde é que eu vou mexer meu esqueleto? É... É... Ó...